Salve galera, bom dia, canal Edilio Andrade fazendo rastro pelo DF Aqui na entrada da esplanada dos ministérios Já dá pra ver os preparativos aí pro 7 de setembro né E esse ano por causa dos eventos aí de 8 de janeiro a segurança vai ser reforçada Tem uma cerca erguida logo aqui E vão aumentar aparentemente o alambrado que margei a via de ponta a ponta né Teatro Nacional aqui do lado, passando por uma reforma Simbro de Brasília essa época do ano Olha os IPs ali, olha o IP amarelo ali Branco já caiu as flores, tem um outro amarelo ali caindo né E essa sinalização, essa movimentação de grade aqui ó Isso tudo é pro 7 de setembro Ela é uma região que fica bem fechada porque os carros, as forças militares desfilam nessa via aqui né Então tem que estar isolado as laterais Mas esse ano certamente vai contar com um esquema de segurança bem maior Por causa dos eventos de 8 de janeiro né E é isso, esplanada dos ministérios, Brasília, Distrito Federal Simbora ganhar o pão das crianças né Forte abraço pessoal, boa semana, tamo junto